Oi gente, eu sou Tami Luciano, muito feliz de gravar mais um vídeo para vocês. Começo como sempre agradecendo o carinho de todo mundo que está aí do outro lado, comentando, curtindo, me divulgando, agradeço demais. E como vocês sabem, eu escrevo para o público jovem. Durante muito tempo eu também trabalhei diretamente com jovens, dando aula de teatro para adolescentes. E o meu teatro também, eu adoro trabalhar com teatro, com atriz, e escrevendo para esse público. Então, essa galera jovem está muito ao redor de mim. Os meus livros são completamente direcionados para esse público, as minhas personagens são jovens, apesar de eu ter plateia, tanto mais velha quanto mais nova. Eu tenho leitores sessentões, setentonas maravilhosas que me seguem e me acompanham. Eu quero agradecer demais esse carinho. Mas o direcionamento do meu trabalho tem sido, desde a criação da capa, até a sinopse que a gente faz, até tudo que envolve o livro, é sempre esperando a expectativa de que a gente venda para esse público jovem. E aí, gente, como escritora, eu acompanho demais a vida de vocês, tanto na internet, quanto na televisão, os atores que vocês gostam, as músicas que vocês estão ouvindo. Muita gente elogia as músicas que eu cito nos livros, e são músicas que vocês elogiam na internet. Eu vou lá, anoto, escuto. Então, vocês participam muito da minha literatura. Há algum tempo, eu venho acompanhando a vida de blogueiras, porque elas são jovens. Então, eu gosto de curtir ali, acompanhar para eu saber o que vocês estão pensando, o que vocês estão fazendo, o que vocês estão sentindo. E aí, eu resolvi pegar duas blogueiras, a Boca Rosa, a Bianca e a Evelyn Hagley, que começaram a viver situações bem distintas, cada uma na sua casinha ali, mas começaram a lidar muito diretamente com essa questão do ódio na internet. E aí, será que eu gosto delas? Será que eu tenho raiva delas? Será que eu tenho ódio dessas meninas? O que vocês acham? A Bianca Andrade, Boca Rosa. Eu já participei de um evento em que ela estava, eu pude acompanhar de pertinho esse sucesso todo dela. E a Bianca me parece uma pessoa muito alto astral. E do outro lado, eu estou trazendo a Evelyn Hagley, que outro dia fiquei chocada, o povo dizendo praticamente o endereço da pessoa na internet. Ela comprou uma casa, vai ser minha vizinha, espero encontrar com a Evelyn por aí, porque ela me parece uma pessoa muito querida, mas eu fiquei bastante, assim, chocada da falta de noção das pessoas divulgarem o endereço de quem, com certeza, quer ter a sua privacidade respeitada. E, gente, se você parar para olhar o que o povo diz para essas meninas, você fica estacido. Não, eu fico besta de ver. Na verdade, todo mundo que trabalha com essa área cultural, eu, de vez em quando, leio umas coisas a meu respeito, a pessoa está ali falando, acho que você não está vendo. Gente, mas você está lendo aquilo. Uma coisa horrorosa. Até crítica a respeito do seu trabalho. A pessoa que entra aqui me manda mensagem, nada a ver com o que eu estou falando. Outro dia, um cara entrou aqui, eu não lembro mais o que ele disse, mas ele falou, eu estava contando uma coisa que não tinha nada a ver com o que ele falou, e depois ele colocou assim, e você acha o quê? Que todo mundo não sei o que lá, a respeito de você? Eu falei, gente, mas eu não estava nem falando de mim, enfim. E as duas, eu sinto uma fragilidade muito grande. A Evelyn, outro dia, eu vi ela comentando como tem sido difícil, porque ela estava operada, estava fazendo o maior esforço para postar coisas, para atualizar. E, gente, eu estou aqui gravando esse vídeo. Não é fácil. Quem disser para vocês que é fácil fazer vídeo para a internet, não é. A gente demora muito tempo. Eu faço porque eu gosto, porque eu me divirto, porque como eu sou atriz, eu sinto falta dessa comunicação. Tem todo um trabalho por trás. Você tem que sentar, pensar o que você vai fazer, se organizar, organizar a sua agenda, ver a roupinha que você vai botar, e aí fazer uma maquiagem. E aí, junto com isso, tem toda a edição depois. A edição, gente, é o... Nossa, é muito complicado. Eu queria falar um pouco sobre o julgamento que as duas têm sofrido, as condenações que elas estão tendo, porque elas têm falado muito disso, não sou eu que estou falando, elas têm falado, a respeito do ódio que as pessoas jogam para cima delas e como as pessoas vão lá e julgam e comentam na maior cara lavada. E eu fiquei me perguntando, será que isso é uma prática só da internet ou no mundo real a gente está aí sendo julgado o tempo todo por todo mundo? Como é que a gente se defende disso? Por que as pessoas fazem isso? A Bianca Andrade passou por muitas transformações, assim como a Evelyn. Cada uma no seu quadrado. A Bianca vem passando uma fase de muita transformação, o canal dela fez muito sucesso, ela passou a viajar ao Brasil todo com a peça de teatro dela e junto com isso terminou um relacionamento. E até isso as pessoas ficam ali dando palpite, pitaco, como se soubessem o que estava acontecendo entre o casal. Gente, ninguém sabe o que acontece entre duas pessoas. Só essas duas pessoas podem dizer. Eu fiquei impressionada com a série de julgamentos das pessoas falando, criticando, que ela terminou por causa disso, que ela terminou por causa daquilo. Olha, é uma coisa, chega a beirar sem o assustador. E a Evelyn, ela operou, ela fez cirurgia de nariz, no seio, e aí eu também fiquei vendo algumas pessoas criticarem isso, a decisão dela de operar, de não operar. Cada um sabe de si, gente, pelo amor de Deus. E aí também, ela começou a fazer um esforço para editar os vídeos e as pessoas caíram em cima. Na verdade, a Evelyn, eu não sei o que falaram, porque eu também, infelizmente, eu adoraria, né, ficar com a vida, assim, livre. Vou agora acompanhar a vida das meninas o tempo todo, mas não posso. Então, eu vou vendo aqui, né, escrevo o capítulo aí, vejo um vídeo delas aí, leio alguns comentários para conhecer as pessoas, para saber mais da vida. Fico estarecida e chocada, porque assim, gente, quem é você que vai ali na caixinha do coleguinha para falar mal do coleguinha? Gente, pelo amor de Deus, eu queria saber quem são vocês, onde moram, o que vivem e o que comem. É felicidade quando vem com maldade, não vai fazer você feliz nunca. Não tem jeito, você não será feliz dessa maneira. A crítica construtiva, ela é muito importante, ela é muito especial. Mas se você não gosta de alguém, você deixa de seguir essa pessoa, você deixa de acompanhar. Se você está acompanhando alguém que você não gosta, se você está indo lá derramar ódio gratuito, se você está indo para falar mal da vida do outro, você está perdendo o seu mais precioso tempo. você está pegando para você uma energia horrorosa, porque você acha que está deixando energia ruim para aquela pessoa. Ela pode até ficar doente momentaneamente, mas não é por sua causa. Ela está ficando doente porque ela está numa correria. Na verdade, aquela energia ruim que você jogou para ela funciona como um espelho, ela vai voltar para você. Inevitavelmente, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, pode ser quando você tiver esquecido, vai te acontecer alguma coisa muito ruim, porque a vida, o universo, ele conspira a favor das energias boas. Então, quando você pratica o bem, quando você pensa o bem, quando você deseja coisas boas para o outro, isso volta para você. Alguns comentários eu acho muito legais. Por exemplo, se você acha realmente que a Bianca deve fazer mais vídeos não colocando tanta publicidade, talvez isso seja bom para ela saber, para ela falar, não, realmente estou com muita publicidade, vamos dar uma diminuída, e aí vai fazer a publicidade de outra forma, que não seja só no canal do YouTube. Agora, gente, vamos lembrar o seguinte, as pessoas precisam sobreviver, elas precisam ganhar dinheiro. É igual as pessoas que me escrevem dizendo, nossa, você é muito mão de vaca, não quer me dar livro de presente. Só que quando eu termino um livro, a editora manda para a minha casa, gente, 10 exemplares, que é o número certinho, do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, e acabou. Entendeu? Quando eu vejo, minha família toda já pegou, e acreditem se quiser, quando eu vou lá no site da livraria, eu vou lá e compro, para presentear quando eu preciso, para entregar para alguém que possa falar bem de um livro meu, e me ajudar nessa trajetória, porque, gente, essa carreira pública não é fácil, e as pessoas julgam muito. Eu já escutei coisas absurdas ao meu respeito, eu já li coisas, que eu fico assim, com vergonha da pessoa, por ela estar falando aquilo. E, eu, é claro, eu tenho uma diferença de idade, tanto para a Bianca, quanto para a Evelyn, hoje em dia, eu sou muito vacinada com isso. É muito difícil me atingir, mas é muito difícil. Eu acho que, quando fala mal de alguém, que eu amo, aí eu fico mais chuteada, mas, quando fala mal de mim, eu tenho muita consciência de quem eu sou, do que eu quero para mim, da minha decisão de trabalhar publicamente. Então, por exemplo, uma pessoa outro dia entrou aqui no meu canal, falou um negócio que não tinha nada a ver com o vídeo. Eu falei, gente, ou está bêbada, ou está louca, ou bateu na janela errada. E deixei para lá. E só respondi dizendo o seguinte, olha só, eu sou uma areia nesse mundo de YouTube, porque sou mesmo, gente, vai ver aí minhas visitações, eu sou ninguém nesse mundo de YouTube. Sou petititinha, sou um grãozinho mesmo, como eu falei. E aí eu falei, cara, vai em outras opções, de outros canais, que as pessoas só criticam quando a pessoa está fazendo muito sucesso. Graças a Deus, eu vendo bem meus livrinhos, então eu sinto que, às vezes, tem um ódio aqui, um ódio acolá, porque as pessoas se sentem incomodadas porque você está dando certo. Como assim está vendendo livro? Como assim está conseguindo viver disso? Como assim? Como assim? Como assim? E no caso das duas blogueiras, isso é a maior realidade de todas, porque as duas estão muito bem de vida, sim senhor, as duas têm muitos fãs, e de alguma forma, nem todo mundo que faz uma crítica está querendo ajudar. Tem muita gente que faz a crítica para querer desestabilizar. Então vai lá, fala mal e fala, hum, vamos ver se ela cai na minha. Porque a gente tem que lembrar que tem muita gente que é infeliz, eu não estou dizendo que é todo mundo, eu acho que existem críticas muito bacanas e muito construtivas, mas tem gente que não tem vida própria, que a vida é tomar conta da vida do outro. E aí fica muito difícil para essa pessoa aceitar uma garota fazendo sucesso, uma garota ganhando dinheiro, uma garota sendo procurada por empresas, uma garota bombando na internet. Imagina quantos garotos tão gostariam de namorar Bianca nesse momento. Acho que nem por interesse não, pela imagem dela, porque é uma garota bonita, bem sucedida, tem um trabalho bacana. E no caso da Evelyn, ela é bem casada, isso incomoda muita gente. Agora, será que essas blogueiras nunca erram? Será que essas blogueiras, elas são perfeitas? Não, porque você não é, a sua vida não é perfeita, as coisas que você fala não estão o tempo todo corretas, a gente ser uma pessoa do bem, andar na linha é muito difícil. Então, quem é você para ir lá julgar, condenar, criticar e ainda se divertir com isso? Não sei, eu acho que em algum momento você vai pagar o troco, porque a vida ela cobra, e quando ela cobra, nossa, dá até pena. Eu lembro de um texto que eu li, que era muito legal, que dizia mais ou menos assim, que vai ter gente que vai gostar de você, porque você risonha feliz, bem com a vida, e vai ter gente que vai te odiar, exatamente pelo mesmo motivo. Por quê? Você ser uma pessoa feliz, você ser uma pessoa de bem com a vida, incomoda, gente, nem todo mundo está preparado para ver o outro se dar bem. Quando você está com o seu coração ali cheio de lodo, quando você está com o seu coração sujo, quando você está com o seu coração revoltado, a felicidade do outro, as conquistas do outro, elas são muito ruins para você, porque você não cultivou a bondade no seu coração, você está ali com a sua vida medíocre, e você fica muito incomodada porque a coleguinha está ganhando tudo do bom e do melhor, porque a coleguinha conseguiu comprar uma casa, porque a coleguinha está viajando o Brasil todo e lotando teatro. Então, essa é a maldade que eu chamo, a maldade que eu tenho pena, porque na verdade, a pessoa, ela está precisando muito de ajuda, ela precisa refazer a própria vida dela, e aí, ela resolve, bonitona, ir lá e jogar a maldade no ar, achando que as pessoas vão ficar afetadas com isso. Agora, quem são essas pessoas que estão fazendo essas críticas tão odiosas? Porque não é crítica construtiva, é crítica de ódio. Que tipo de vida elas levam? Que tipo de pessoa elas são? Para onde elas estão indo? Isso é que eu acho que a gente tem que refletir. Quando você olha uma pessoa com tanto ódio nos seus sentimentos, quando você vê gente atirando tantas pedras, o que essas pessoas estão trazendo para a vida delas? Que tipo de sentimento elas querem cultivar dentro do coração delas? Porque não é possível a pessoa postar uma maldade e achar que isso não vai causar nada, porque eu, quando eu leio, eu falo, meu Deus do céu, a pessoa não está bem. Algo também que eu acho muito importante da gente pensar é que essas meninas, elas têm família, e deve ser muito difícil, por exemplo, para a mãe da Bianca, para a mãe da Evelyn, ficar acompanhando tudo isso. Apesar de eu achar que elas mais velhas, estão mais do que vacinadas, estão nem aí, e devem falar para as filhas, filha, vai e segue, vai e continua, porque é assim que tem que ser. Eu estou de olho em um texto a respeito da gratidão, o quanto agradecer e ser grato pode transformar a sua vida em algo ainda melhor. E aí eu queria muito deixar essa pergunta aqui, quem é você que está aí do outro lado, que fala mal das pessoas, achando que está movimentando a vida da pessoa para pior, quando é a sua vida que não sai da lama? Esse não é um vídeo para a Bianca Andrade, esse não é um vídeo para a Evelyn, vou ficar muito feliz se eu souber que elas assistiram, mas esse é um vídeo para essas pessoas que estão perdendo o seu precioso tempo, quando podiam estar sonhando, seus próprios sonhos e não o sonho das pessoas que elas não gostam, quando elas podiam estar construindo o seu próprio castelo que não fosse de areia, quando elas poderiam estar fazendo anotações a respeito da sua vida e se tornando alguém muito melhor. Então eu queria muito que esse vídeo tocasse o seu coração, você que está aí do outro lado, cheio de ódio, joga isso para o lado, sabe, vai tocar a sua vida, vai tentar realizar os seus sonhos, porque é aí que você vai ser feliz, é nessa felicidade que você vai se encontrar, não falando mal do outro, não tentando acabar com a vida do outro, porque esse outro ele vai seguir sem você, uma hora ele vai te bloquear ou ele vai perceber quem você é e vai se afastar e você vai continuar ali, sentadinho, com a sua vida medíocre e pequenininha. Aprenda a ser grande, tá? Espero ter deixado uma mensagem positiva, espero que esse vídeo corra aí, espero que você mude, mude para melhor, tá? Muito obrigada pelo carinho, se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se você adorou, você compartilha para ainda mais gente conhecer o canal, quem sabe as meninas ficam sabendo desse vídeo, tanto a Evelyn quanto a Bianca, mas eu queria mesmo que esse vídeo tocasse essas pessoas que estão falando mal delas, tá? Muito obrigada pelo carinho e tchau, tchau! Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma